E aí, pessoal ligado no canal PlayPlaceGames, tudo bem? Olha que legal, jogatina de Free Fire hoje, hein? Será que vai dar bom aqui, hein? Tem um aqui no comentário... Guaxininha! Oi, Guaxininha! Oi! Oi, galera! A gente não sabe jogar isso aqui, né, Guaxininha? Não, eu não sei nada! Mas vamos enfrentar aqui, né? Vamos ver o que dá? Vamos ver o que dá, Guaxininha? Vamos pular aqui, ó. Vou tentar cair naqueles lugares ali, ó. Sei lá o que é isso aqui. Uma fábrica, uma usina. É, acho que é isso mesmo. Agora vai ser. Agora vai ser porque a gente... Bora deitar o pessoal. A gente quer deitar o pessoal, galera! O Play é noob, hein? Ó, já estão sentando tiro. Já estão dando tiro lá, Guaxininha, ó. Vê se pode isso. Já fez corre. Aqui eu tenho que pegar uma arma aqui, ó. Vou salvar aqui, ó. Vou comprar uma arma pra me defender. Aqui, Guaxininha. O que a gente pegou aqui? Eu nem sei o que é isso aqui. O que é? A gente pegou a arma. Opa, essa arma é boa, hein? Parece ser boa, hein? Tem que achar eles por tempo aqui. Só tem arma aqui, ó. Então vamos equipando aqui. Ainda estou. A gente tem que achar um capacete, Guaxininha. Uma mochilinha pra carregar mais coisa. Tem uma arma ali. O que é aquilo ali? Vamos ali ver. Munição? Parece munição mesmo. Ih, mas acho que não é pra essas armas que eu tô, não, hein? Tá muito calmo. Ó, ó, ó. Tem um lá na frente correndo. Vem aqui, maluco. Aqui nesse meio da árvore aqui, ó. Aí lá, aí lá, aí lá. Tenta o quê? Já era um, hein, Guaxininha. Bora, bora, bora. Começou bom aqui, hein? Bora caçar a festa. Começou bom, hein? Se continuar assim, vai dar bom. Vamos ver se esse vídeo vai dar certo. Não tô vendo ninguém, ninguém. Nada por enquanto. Nenhuma movimentação. Tudo de boa. Tudo de boa. Ah lá, ó. Tem um colete aqui, outro colete. Opa, tem um, ó. Tem alguém aqui na minha frente dando tiro aqui. Ah lá, no mapinha, tá? Ficou vermelho. Eu vi ali, ó. Peraí, peraí. Será que tem alguém? Escondi. Opa, tão dando tiro em mim. Se esconde, né? Vou esconder aqui. Entra aí. O que que é isso aqui? Vamos ver isso aqui primeiro. Opa. Mano, você vai tomar tiro. Ah lá, 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 lá. Tá aqui, ó. Tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Ai, atrás de você. Morre, morre. É o bote. É bote. Morri. Morreu mesmo. É bom que não precisa nem colocar nada depois, né, Guaxininha? Ah, eu faço pra vocês aqui também. Beleza. Deixa comigo. Sonoplastia. É. É contigo mesmo. Fica aí, então. E agora, hein, Guaxininha? Onde que a gente... Vamos ver o mapa aqui? Ixi, a gente tá de costas pro meio, hein? Então a gente tem que ir pra esse lado aqui, acho. É. Já tem que ir pro mapa, né? Maliza aí, ó. O mapa. Ainda não tô vendo ninguém. Nada, né, Guaxininha? Nada. Puta, sério. Bom, daqui a pouco começa a aparecer neguinho correndo aqui, ó. Daqui a pouco alguém passa. Aí vocês vão falar... Ah, Play! Corre! Corre sem segurar a arma, que é mais rápido. Eu não sei fazer nada, galera. Eu não sei nem fazer os negócios de... De defender, de colocar aquelas coisas que vocês falam, sabe? É... Ah, fica aquelas barreiras lá. Meu negócio é ficar andando aqui, ó. Será que tem alguma coisa aqui, Guaxininha? Não sei, dá uma caçada que eu tô de zóio no mapa aí. Tô indo em volta. Vamos entrar nesse chalé aqui. Não tem nada aqui. Chalé. Vamos ver o mapa. De novo. Bom, eu tô indo pro... Eu tô indo pro lugar certo. Então vamos lá. Vamos correr aqui, Guaxininha. É, você tem que subir, né? Opa! Já estão atirando em mim. Vamos pra lá, vamos pra lá, vamos pra lá. Fica aqui. Ah, tá. Aqui, aqui, aqui. Deixa ele. Vou pegar ele aqui, ó. Isso. Aí, bote. Mais um. Três. Aí, boa, Guaxininha. Aí sim, aí sim. Bora, bora. O que que temos aqui? Tem nada. Esse bote também não trouxe nada pra mim. Vamos regrair. Só uma armista pra você. É. Então tem que ir lá pra cima, né, Guaxininha. Ali eu não vou, não, ó. A não ser que vamos dar uma olhada. Pra ver se tem alguém correndo ali. Não parece ter nada, não. Vamos lá. Vamos. Vamos ver se tá certo. Tá. Tá certo. Tem que ir lá antes que feche o mapa. Ah, fecha o mapa pra gente ver. Se não vir a tiro, vocês não vão ver. Eu sou da geografia, eu gosto de matar. Aham. Tem que gostar de dar tiro aí. Ó, só tem 22, hein. Só. Se eu matar mais dois, tá bom, hein, Guaxininha. Tá bom. Fechar com cinco aqui. Não, tem que ganhar. Já se esconde em algum lugar, porque... Não apareceu ninguém, tá estranho. Ali tem um capacete, parece, ali, ó. É isso? Já sobe e veio aí. Já dá uma analisada aí. Vamos ver o que tem aqui. Vamos ver o que tem aqui. Ih, tem nada aqui. Olha. Opa, deu um tiro em nada aqui, galera. Parabéns. Ih, Guaxininha, acho que é melhor correr lá onde vai fechar o mapa logo, viu? É só por lá, né? Eu já vou subir ali, ó, nessa casinha aqui, ó. Pronto. Pelo menos tô dentro do mapa, né? Calma, tá estranho, tá estranho. 19, Guaxininha. Também se eu for o último, também mesmo que matar ninguém, tá bom. Opa. Aí é toque, né? Eu vou tentar aqui vencer, mas... Acho que vai ser um pouco difícil, hein. Vamos ver o que temos aqui. Outro capacete, que não vai servir de nada pra gente, né? Já dá uma olhada aí em cima. Ver se você avisa aí. Algum forasteiro. Nada. Nada. Ué, será que a gente tá sozinho nesse mapa aqui? Hein, Guaxininha? Será? Tá muito calmo, né? Tá muito quieto. É, a gente não ouve tiro. Não ouve nada. Opa, tem um ali. Tem um ali, Guaxininha. Tá aqui atrás, aqui, ó. Do lado de cá, ó. E tá aqui, ó. Eu vou subir aqui nesse cantinho aqui. Vamos ver se a gente pega ele aqui. Por que você tá um baixinho pra ele não escutar? É, pra ele não escutar. Ah, tá. Aham. Continua assim. Aqui, ó. Quer ver? Quer ver que vai ter um aqui? Não tem nada. Você fica de costa e vem um titantinho. Nunca vi um jogo que é pra dar tiro e a gente não dá tiro? Nem gasta munição. É. O bom que eu vou terminar cheio de munição. Eu vou morrer cheio de munição. O jogo tá bugado. Opa, eu acho que eu vi alguma coisa ali, hein. Será? Opa, tem um cara aqui embaixo tirando, ó. Cadê? Tá pra lá. Aqui, aqui, ó. Nessa direção da sua frente, aí. Aí lá, ó. Aí lá embaixo, lá. Vou passar atrás da casa, ó. Certo, tá um tiro. Nossa, ainda eu matei, galera. Eu sou muito ruim nesse negócio. Mas vamos lá, Gostinha. 750 tiros e o cara ainda... Ah, o cara tá vindo ali, ó. Ainda tá lá. Agora, eu vou buscar esse cara agora, Malu. Agora eu vou buscar esse cara. Ele tá subindo lá. Eu vou matar ele. Agora é questão de honra. Mais 800 tiros. Ah, você tá brincando. Vão acabar com vocês e não vai acabar com ele. Ele tá atrás aqui, ó. Ele tá aqui atrás. Aí, 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 ó. Cidado, cuidado. Já morreu, eu acho. Morreu, agora morreu. Morri! Boa, boa, Gostinha. Aí sim, hein. Bora, Beitão, mais um. Tem outra ali, hein. Ó, tô um tiro comendo. Eu vou ter um bem. Se esconde. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar aqui minha habilidade aqui, ó. De renovar energia. Ah, tá. Vamos ver se vai encher. Encheu? Não. Mais um, mais um, mais um. É. Não, você vai falar, tem alguém em cima. Ou eu vejo mais. Tem alguém aqui. Tava dando um tiro aqui, ó. Não, tem um olho pra trás. Não? Não tem um olho na nuca? É, mas se o cara vir dar um tiro nas suas costas, você vai já era. Cadê? Só tô de olho aqui, ó. Tem movimentação aqui. Não tem ninguém ali, gostei, nem embaixo, ó. É aqui em cima. O problema é o seguinte. E se eu for ali, ó? Vai pra cima. Vai, vamos pra cima, então. É. Morrer, morreu. Morrer, morreu. Acaba a gravação quando morrer. É. Ó, morreu alguém ali? Morreu. Tem uma caixa ali, ó. Ó, eu acho que tem lá naquela casa, lá, ó. Sempre tem. Sempre tem. E vai fechar o mapa. Daqui a pouco passa alguém aí atrás da água, que você não vê. Ele já se esconde aí. Nossa, tem alguém ali mesmo, né? Acho que é o fantasma. Fantasma? Não tem fantasma nesse jogo, achei. Tá enxergando demais. É uma fasmofobia? Pode ser, né? Ó, o tiro tá comendo. Aonde? Cadê? Não vi nada não, hein? Acho que era o espaço, né? Ah, é. O espaço fica aqui. Eu vou ficar agachado aqui, ó. Só vou ficar, ó. Só de olho. Porque o mapa vai fechar por aqui, não vai? Olha lá, o mapa vai fechar aqui, ó. Alguém vai passar por ele. Mas tem que matar os carros. Entra aí na cadeira. Eu vou aqui no celeiro. Quer ficar escondido e depois que eu recorrer pro lugar mesmo. Opa, tem um negócio bom aqui, ó. Esse aqui, se eu não me engano, é bom, ó. Olha, tá chique, hein? Opa! Olha o tiro comendo. Vai do outro lado, isso. E se eu ficar aqui em cima, gachininho, aqui, ó. É, dá uma avistada aí. O que que eu fiz, gachininho? E agora? Agora volta. Ah, tá. Voa. Voa. Vamos nesse, nessa outra aqui, ó. Ah, viu, um jogo de tiro. É, um jogo de tiro. Sem tiro. Sem tiro. É porque eu sou da paz aqui, ó. É o jogo da amizade. O jogo da amizade. Ah, ó. Sem tiro. Opa, morreu. Deu nem tempo da bichinha falar. Opa, isso é bom, hein, gachininho. Bora. Vamos subir aqui, vamos ver. Quer dar uma olhada? Caiu alguma coisa ali. Tem cinco ainda. Tem cinco, tem cinco, tem cinco. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue. Parece que eu não consigo. Gente, que bobo. Não tem tiro. Olha o tiro. Como é o meu, cara? Preciso trocar essa arma. Eu não sei como é que faz agora. Fiz burrada. Peguei a arma errada. Troquei aqui, ó. Agora vem. Vai, velho. Não, tem que pegar essa arma. Vai, velho. Será que eu tenho que estar aqui em cima para pegar? Tem que estar com a mão ali para pegar. Vai acabar o jogo. Você vai cair. Então vamos trocar para outra arma. O que é isso? Meia noob, né? Ah, então vai com essa bagaça aqui mesmo. Você vai cair tudo três dias para trocar uma arma. É bom que você já voa, né? Opa. Olha, o bicho está pegando ali. O bicho está comendo ali. Olha o tiroteio. Olha a bagaceira. Ixi, vai fechar ali, hein, Gaxininha. E tinha alguém ali, ó. Vai. Vai, velho, para lá. E vai ser agora. Porque tem um aqui, ó. Tem um aqui atrás. Não, tem um aqui atrás. Tem um aqui, ó. Ele está dando tiro aqui. Vou ficar aqui, ó. Não é Brawl Star para ficar na moitinha. Ficar até da árvore. Se quiser moitinha. Se quiser matinha. Mas e se eu for lá, Gaxininha? Eles vão matar. Vai para cima. É melhor ficar escondido, né? Para de se quiser matinha. Senta a bala. É, o mapa está fechando aqui, ó. Então vai. Vai esconder, né? Será que vai terminar dentro dessa casa aqui? Ó, ainda não estou vendo ninguém. Vamos seguir virando a câmera, né? Vai junto. Estou virando aqui. Vamos ver se a gente acha alguém aqui. Nada, hein? O povo está deitado mesmo dormindo. Ih, morri. É, vou ter que correr. Olha aí, ó. Eita, foi que tem que ter uma vez. Bora. Morri. Mas, ó. Agora sai correndo, aí. Vou ficar aqui dentro da casa aqui. Porque eu acho que vai terminar aqui dentro da casa. Me parece que é isso, ó. Vai terminar dentro da casa. Será? Ou não. Falta só um. Ele vai ter que vir aqui. Acho que ele está cansado. Então eu vou ficar nessa casinha aqui. Porque ele tem que vir aqui de qualquer jeito, velho. Vamos ficar de ouvido. Vamos ver se a gente ouve aqui. Não, dá para ouvir os passos, Baxininha. Se ele chega perto, né? Eu acho que ele não está querendo. Você tem que arrumar a mão para a gente enxergar. Ele sabe que eu estou aqui. Por isso que ele não quer vir. Ah, não entendi. Olha os passos. Olha ele aqui, ó. Opa! Morreu! Aê, Baxininha! Boa! Aê, pessoal. Deu certo, hein? Boa! Deu certo. Boa! Deu sorte. É, valeu, pessoal. Para quem estava torcendo para mim, hein? Boa! Então vamos terminando, né, Baxininha? Bora! Bora! Valeu, galera! Obrigado! Fui! E aí